Vamos fazer a contagem das arestas. Como eu falei ainda há pouco, as faces são polígonos. E se são polígonos, tem números diferentes de lados. Faces são triangulares, quadrangulares, pentagonais, hexagonais, etc. Então nós vamos convencionar que F índice N significa o número de faces com N lados. Então F3, F índice 3 significa a quantidade de faces que são triângulos. Por exemplo, nesse poliedro você enxerga dois triângulos, duas faces triangulares. Então, as faces triangulares são duas. Nesse mesmo poliedro você enxerga faces que são quadriláteros, independente de serem retângulos, quadrados, paralelogramos, trapézios. Todos enxergam três quadriláteros aqui em volta, o chão, a parede e o plano inclinado. Então as faces quadrangulares são três. Então essa é a forma usual de descrever os poliedros. Olhar para as suas faces e dizer como elas são. Aqui nós temos uma pirâmide. As faces triangulares são cinco. Não há nenhuma face quadrangular. E existe uma única face pentagonal. O termo pirâmide, inclusive, é dado para todo sólido que tenha essa estrutura. Pirâmide é um poliedro que tem uma face com N lados e mais N triângulos em volta. Bem, há uma outra maneira de olhar para o poliedro, que se chama maneira dual, que é olhar não para as faces, mas para os vértices. Então nós vamos convencionar que o símbolo VN signifique número de vértices com N arestas. Então, vértices podem possuir quantidades diferentes de arestas. Aqui nos meus desenhos, praticamente todos os vértices possuem cada um três arestas. Com exceção desse que é um vértice que possui cinco arestas. Então, se eu fosse olhar essas figuras pelos vértices, eu diria todos os seis vértices possuem três arestas. Escreveria assim, V3 igual a seis. Vértices com três arestas, todos. Aqui não, eu teria que separar. Vértices com três arestas são cinco. Vértices com cinco arestas, um. A pirâmide é um sólido que é dual dela própria. Aliás, esse termo eu vou também evitar falar hoje, porque tem um monte de conceitos relacionados. Mas, repare o seguinte, imagina que eu desmonte esse primeiro sólido. Separe as suas faces. Aqui no rascunho, para ninguém ver, eu tenho, portanto, dois triângulos e três quadriláteros. Então, aqui você tem as figuras que formam aquele primeiro sólido. E vamos imaginar que nós vamos, então, contar as arestas olhando para o poliedro desmontado. O poliedro desmontado, se eu contar as arestas, eu vou contar assim, três mais três, seis, mais quatro, dez, mais quatro, quatorze, e mais quatro, dezoito. Está certo dizer que esse poliedro tenha dezoito arestas? Não. Então, se você olhar para cá, quantas arestas você vê? Conta aí as arestas do poliedro montado. Você vê nove. Então, aqui eu vejo nove, lá eu vejo dezoito. O que está acontecendo? Uma contagem dupla, não é verdade? Porque não está escrito na definição que cada aresta serve de lado para exatamente dois polígonos. Então, se eu contar as arestas olhando as faces separadamente, eu estou fazendo, achando sempre o dobro do número correto de arestas. Então, como é que a gente escreve isso? Se eu pegar três vezes o número de triângulos, mais quatro vezes o número de quadriláteros, mais cinco vezes o número de pentágonos, etc., até esgotar, não é? Então, essa é a contagem que eu fiz aqui. O número de triângulos vezes três, o número de quadriláteros vezes quatro, e assim por diante, essa contagem dá exatamente o dobro do número de arestas. Agora, eu posso querer contar as arestas olhando para os vértices. Imagine que uma formiguinha quer contar as arestas dessa pirâmide, mas ela só consegue olhar para um vértice de cada vez. Então, ela chegou nesse vértice e contou três arestas. Aí veio para cá e contou mais três. Mais três, mais três, mais três. Então, ela contou três, seis, nove, doze, quinze. Aí subiu lá em cima e contou mais cinco, vinte. Essa pirâmide tem vinte arestas? Não. Tem quantas? Tem dez. Mas a formiguinha contou vinte. Três, seis, nove, doze, quinze, mais cinco, vinte. Formiguinha contou vinte. E você está dizendo que são dez. O que houve? Contagem dupla de novo. Nesse caso, se você conta as arestas olhando para os vértices, você conta a mesma aresta em uma extremidade e na outra. Então, essa dualidade sempre existe. Cada aresta faz parte de duas faces. E cada aresta também possui dois vértices. Então, se eu fizer a mesma contagem desse tipo, três vezes os vértices de três arestas, mais quatro vezes os vértices de quatro arestas, mais cinco vezes os vértices de cinco arestas, etc., até acabar, novamente eu obtenho o dobro do número de arestas. Ah, v, 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 v. Isso. Muito bem. Essa contagem pode ser feita em qualquer figura, qualquer poliedro, não depende de mais nada. vai ser feita em qualquer lugar. E aí a... Obrigado.